Olá amigos, esse é o canal Rica Bahia, trazendo mais Esquadrão de Aço pra vocês. Jornalista do ESPN, foi difícil descobrir o nome, hein? Eu não me lembrava, tive que fazer muitas consultas pra saber. O nome dele é Pedro Ivo Almeida. Crava, Bahia vai ser campeão da Copa do Brasil. Olha só o palpitômetro da ESPN. Palpitômetro Copa do Brasil. Páscoa Atlético. Páscoa Atlético inteiro ou São Paulo? São Paulo. Flamengo ou Bahia? Paço Bahia. Juventude ou Corinthians? Paço Corinthians. Páscoa ou São Paulo? São Paulo. Bahia ou Corinthians? Paço Bahia. São Paulo ou Bahia? Bahia. Tá aí, será que o Bahia vai ser campeão da Copa do Brasil? Você acredita? Você concorda com os palpites dele? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, RK Bahia, você sabe tudo sobre o Esquadrão de Aço. A todos, muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí